Gente, olha o que chegou aqui. Caraca, que linda. Era só isso que tava faltando. Olha a glória. Meu ajudante, dá oi. Fala onde você comprou. Gente, eu comprei essa geladeira na compra certa. Não tava no preço que eu queria, mas tava melhor do que dos preços que eu já tinha visto. Foi quanto? R$2.800. Teve cashback? Claro, com cashback, com cupom de desconto, que a gente só compra assim, né? Ó, vou mostrar ela pra vocês. A parte 1. Ah, o negócio de pôr ovo. Olha aqui, a parte dela. Vamos ver o freezer. Olha. Ah, vem os negócios pra fazer gelo também. E ela veio bem embalada. O homem falou que só pode ligar daqui a três horas, né? Três horas, aham. Tá bom. E essa aqui é a geladeira que nós tínhamos antes. Bem pequenininha, gordinha. Coitadinha. Ela já foi vendida. A menina tá vindo retirar. Ela é uma bebida. Batalhadora. E essa daqui a gente vai mostrar pra vocês organizando depois. Ah, ela tem rodinha. Cuidado. Nossa, ela ficou da cor do móvel. Tá pra ver, hein? Tá. Esses rodinhas aqui eu vou deixar aqui que eu vou fazer tudo aí. Cadê o negócio de pôr os ovos? Ah, mas é bom que daí eu passo a comprar menos. Comprar aquela caixinha que eu fiz. E agora isso vai aonde? Nas portas? Não tem, não tem. Tem que ter um dispenserzinho, né? Eu vou colocar aqui. O queijão, ok. O alimento que vai dentro tem que estar higienizando. Nossa, é muito espaçoso. Ah, isso aqui eu vou ter que deixar aqui porque depois eu vou poder jogar só ajuda pra infinir isso aqui. Na verdade, vai ter que ler o manual, né? Cadácio fixo, não sai? Nossa, não vai acabar nunca. Cadê essa casa da cachaça? Que cansaço. Red Bull. Isso aqui são coisas que eu tenho que comprar pra poder dar o preço mínimo. no Rappi aí eu pego uma devagar tônica, que é 2 reais nossa, os sucos vão ficar aqui em cima não tem possibilidade de ficar assim você quer ficar assim? aham você tem que comer, senão vai estar na casa tem mais caras tem mais caras esse quijinho ainda tá bom tá tem mais caras tem mais caras não tem mais caras não, não precisa mais caras aqui o juízo será cura dela tem mais caras o que eu tenho aí? nem nada carne e a bruga agora é os leite tchau o que é que? tchau não, não você dá a coxinha Gratidão, intensidade, salva nada. Nossa, mas você tem que me dar na ordem, né? Você me deu uma coquinha e parou. É isso, eu vou fazer uma coca aqui pra gente. Se você é a minha coca, você me dá só a coca. Esse refrever que eu vou deixar aqui em cima. Então, eu vou deixar a coca aqui pra gente. Então, eu vou deixar a coca aqui pra gente. Eu vou deixar a coca aqui pra gente. Então, eu vou deixar a coca aqui pra gente. Então, eu vou deixar a coca aqui pra gente. Eu vou deixar a coca aqui pra gente. Então, eu vou deixar a coca aqui pra gente.